Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O vídeo que eu separei, o julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo é o Recurso Especial 1.971.968 do Distrito Federal, julgado pela terceira turma do STJ, Relatoria do Ministro Marco Aurélio Belize. Como de costume, a emenda será disponibilizada para os senhores aqui na descrição desse vídeo e eu vou primeiro lhes apresentar o contorno fático para depois a gente chegar até a conclusão jurídica travada a qual chegou o STJ nesse julgado. O que nós tivemos na origem? Aqui nós tivemos uma execução por título executivo extrajudicial e o executado não foi localizado para realização da citação pessoal. O oficial de justiça compareceu por diversas vezes aos endereços fornecidos na tentativa de realizar a citação pessoal e isso não foi possível. Consta do julgado na origem que foram localizados sete endereços distintos em consultas aos sistemas eletrônicos, aos sistemas informatizados dos órgãos públicos que o juízo, o poder judiciário tem acesso. Então, o juízo local da execução fez pesquisa no Bassenjudi, no Infojudi, no Renajudi, no Ciel, dentre outros sistemas informatizados, cadastros de órgãos públicos para tentativa de localização de novo endereço do executado. Achavam-se novos endereços, vejam, foram sete os endereços localizados e nenhum deles foi possível localizar e encontrar para realizar a citação pessoal do executado. Pois bem, o exequente pediu, então, a realização da citação por edital. A citação por edital está prevista no CPC a partir do artigo 256 do CPC. Vejam, no inciso segundo consta a possibilidade de realizar a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Pois bem, a citação foi realizada por edital e aí depois o executado apresentou uma série de propostas e alegações de nulidade, uma delas, que é o cerne daqui da julgamento no âmbito do STJ, quanto ao parágrafo terceiro do artigo 256 do CPC. O parágrafo terceiro prevê que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos, isso foi feito, ou de concessionárias de serviço público. Em resumo, o que o executado estava alegando aqui e ele pretendia? Ele pretendia a nulidade da citação, porque deveria ser expedido ofício requisitório do endereço em que seria possível localizar ele nas concessionárias de serviço público, concessionárias de prestação de energia elétrica, por exemplo, de gás encanado, de água e água potável, esse tipo de coisa. E aí qual foi a conclusão que chegou ao STJ nesse julgado que nós estamos aqui, nesse momento, a ver? O STJ concluiu que a ausência de expedição de ofício para as concessionárias de serviço público não é causa de nulidade da citação. Ou, dito de uma outra forma, a expedição de ofício para as concessionárias de serviço público não é uma condição necessária e imprescindível. O 256, parágrafo 3º, esse dispositivo sob análise, ele deve ser interpretado sob a lógica de que o juízo deve inferedar a maior quantidade possível de esforços para a localização de endereços do réu para efetivar a sua citação pessoal. Quer dizer, a citação por edital não deve ser a primeira solução no processo. Deve ser a última raça, quando esgotadas as formas de localização. E perceba que, no caso concreto, o juiz buscou sete endereços distintos do réu nos cadastros dos órgãos públicos. Veja, cadastro de órgãos públicos, prevê a lei, ou de concessionária de serviço público. Então, o juízo desenvolveu medidas necessárias para a localização do endereço, para a realização da citação na modalidade pessoal, e isso não foi possível. E, portanto, que consta da emenda, execução de título extrajudicial, executada não encontrada para a citação, após diligência em sete endereços distintos, obtido por meio aos sistemas, Realização de citação por edital Ausência de nulidade Esgotamento das possibilidades de localização da réu Obediência ao 256, parágrafo 3º do Código de Processo Civil Requisição de informações das concessionárias de serviços públicos que consiste em uma alternativa e não uma imposição legal de modo que o acórdão foi mantido e o recurso especial foi desprovido e não foi reconhecido aqui na hipótese nulidade por essa suposta ausência de expedição de ofício à concessionária de serviço público porque o que importa é que, como eu lhes disse, que o juízo desenvolva medidas e se dedique, se esforce para a localização do citando, seja o réu ou seja o executado e que ele tente realizar a citação na modalidade clássica, preferencial, que é a pessoal Essa é a forma como se interpreta o 256, parágrafo 3º A citação por edital deve ser a última rácio Quando o juiz desenvolve esforços para tentar localizar o réu e não consegue, como na hipótese, tentou sete vezes em sete endereços distintos Aí sim, a hipótese de citação por edital não há nulidade por não serem expedidos ofícios às concessionárias de serviço público Isso não é uma imposição, não é algo obrigatório Beleza? Então, essas as considerações que eu separei para fazer com os senhores nesse julgado Vamos ficando por aqui Por hora é só Fique com Deus e até a próxima